Se você soubesse o que essa mulher fez comigo, você ia falar pra mim, menos zero. Vai, vai, zero. O Gugu liberado, você conheceu o Gugu. Meu Deus, fiz faculdade com ele na Casper Libre. Vai ganhar um dezão, vai ganhar um dezão. Vai levar dez, o cara tá ali em cima, dando uma olhada pra gente. O Gugu ganha um dezão, né? Deve tá aqui rindo pra caramba com vocês. O Gugu era parceiraço. É, agora a gente gostava muito. E amigo, amigo, amigo. Quando a gente tava duro, ele arrumava um dinheiro. Eu não cheguei a essa amizade com ele. Você já pediu um dinheirinho pra ele, pra estrago? Ele era legal, não, ele não tava nem aqui a paçoca, ele falava, Ih, dava dez. Ele era legal, ele era legal. Elie Gazarola, de zero a dez. Elie Gazarola, eu acho ela mais sofrida do que vivida. Eu acho que ela merece uns oito, oito e meio. Mara Maravilha, de zero a dez. Zero. O quê? Porra, eu tô ouvindo o zero. Zero? Zero, zero. Mas por que zero, velho? Porque o zero. Caramba. Se você soubesse o que essa mulher fez comigo, você ia falar pra mim, menos zero. Vai, vai, zero. Eita.